O tal do véio da Havan, ele é uma pessoa grosseira, como todo bolsominion, ele é a réplica do Bolsonaro. Ele não sabe que não pode utilizar dos símbolos nacionais. Veja, ele utiliza dos símbolos nacionais de duas maneiras e deveria ser processado e preso por isso. Uma é por ele fazer terno de verde e amarelo vestido de bandeira. Ele deveria ser preso por isso, não só por utilizar os símbolos nacionais de maneira errada, mas ele deveria ser preso por mau gosto, por estética. Deveria haver uma lei onde todo bolsominion, por razões estéticas, seria preso e chicoteado oito vezes para aprender a se vestir. E a outra coisa que ele não entende, e essa é bem séria, é que ele não pode pôr a bandeira nacional em impressos de venda de produtos da loja dele. Até porque se evita o uso de símbolos nacionais para qualquer coisa, exatamente para que eles preservem a sua função, que é simbolizar a nação. O velho da Havan não simboliza a nação, ele imagina que ele simboliza. Ele simboliza Bolsonaro, que é uma pessoa que vai transitar. Quando Bolsonaro sair, ele, velho da Havan e Bolsonaro, vão viver na Cracolândia. E ele vai ficar tentando acertar a dentadura do Bolsonaro enquanto ele não tiver tremendo demais. Depois a droga vai consumi-los e eles vão morrer ali na Cracolândia, os dois. Então não é para ele usar os símbolos nacionais que isso desvirtua os símbolos nacionais. Outra coisa que ele não entende de maneira nenhuma é que ele é feio demais. Ele, velho da Havan, é uma das coisas mais feias que a natureza já produziu. Então ele usando os símbolos nacionais, as crianças olham e começam a dizer por que que o Brasil tem esse monstrinho vestido de bandeira. Isso assusta as crianças, isso faz com que as crianças não durmam e isso cria uma impossibilidade de alguém querer amar os símbolos nacionais ou reverenciar os símbolos nacionais. Vira uma palhaçada. Como, aliás, é tudo o que ele faz. Agora, tem um último detalhe. É que ele não paga imposto, é que ele só nega, é que ele é bandido, é que ele é um carrapato do Estado e é que ele é bolsominion. Então tudo isso também o impede de usar os símbolos nacionais. Aliás, deveria impedi-lo de usar a cidadania brasileira. O velho da Havan é o tipo do cara que já foi multado de toda quanta maneira pelo fisco e ele só puxa o saco do Bolsonaro exclusivamente porque, com isso, ele livra as suas empresas de serem investigadas pelos reais motivos pelas quais ela existe, que é tudo, menos a venda daquelas bugigangas que ele diz vender. Bem, velho da Havan, não dá. Você precisa urgentemente de três coisas. Primeiro, uma lobotomia para por um cérebro honesto. Segundo, uma plástica para tirar essa cara feia. Terceiro, um banho de loja real, né, com uma esteticista junto com você, um modista, alguém que ensine a você a comprar um blazer. Você, velho da Havan, é um inergúmino. Mas, você realmente representa alguma coisa. Isso eu tenho que admitir. Você representa os bolsominions. Daqui a pouco eu volto.